PONGO!!! 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 Mãngo, 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 Mãngo Jovei, Mãngo, Jovei, Mãngo Jovei, Mãngo, Jovei, Mãngo Hadiru, Tumarei Bango, Bango, Bango Mãngo, Mãngo, Mãngo Jovei, 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 Mãngo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Aaaaaah! Aaaaaah! Yobi Bago Yobi Bago Hazirou Tumare ni ANY Bago 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 Tango 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 Bago 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 Tango 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 Legenda por Sônia Ruberti